Olá pessoal, tudo bom? Agora vamos começar na descrição da dinâmica da partícula, do ponto de vista da física newtoniana. Lembremos que na cinemática focamos na descrição do movimento de uma partícula, mas sem ter em conta as causas que originam esse movimento. A gente focou só na descrição das características desta trajetória. Para descrever esta trajetória, por exemplo, suponham vocês que uma partícula está descrevendo entre dois instantes de tempo uma determinada trajetória que podemos representar com esta linha verde. Então a gente na cinemática só esteve interessado em descrever essa trajetória definindo os vetores posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração. Essas três entidades fundamentais são as que definem as características essenciais dessa trajetória, nessa descrição do movimento. Agora vamos focar na pergunta, por que a partícula realiza esta trajetória? Então, a resposta que a física newtoniana fornece para essa pergunta é a seguinte. A aceleração em cada instante de tempo é determinada pelas interações que a partícula experimenta com outros corpos. Ou seja, entre aquelas grandezas que mencionamos anteriormente, o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração, é neste último que devemos focar a nossa atenção na hora de falar da dinâmica da partícula. É na aceleração que caracteriza esta trajetória que devemos focar. Porque é através da aceleração como podemos manifestar a relação dessa partícula com o exterior. Ou seja, como ela interage com outros corpos. Então, observem que aqui estamos falando deste conceito, desta palavra. A aceleração é determinada pelas interações. E aqui, neste contexto, esta palavra interações significa, bom, é sinônimo de força. Então, na física newtoniana, na dinâmica, falar de interações é o mesmo que falar de forças. Então, neste contexto, o que vamos começar a falar aqui é deste conceito de força. Porque será a entidade fundamental em termos da qual expressaremos as leis da dinâmica da partícula. Bom, então vamos começar falando que a força é uma grandeza de tipo vetorial. Ou seja, que vai ter uma magnitude e uma direção. Então, desta forma, por exemplo, aqui neste gráfico, neste ponto, onde se encontra a partícula no instante T. Então, podemos imaginar que, neste instante, ela está experimentando a interação com vários corpos, com o exterior, as quais podem ser quantificadas através de grandezas vetoriais, que estamos chamando de forças. que, por exemplo, suponhamos que obedecem a este desenho aqui. Vamos supor que esta partícula está experimentando três forças nesse instante de tempo. A força F1, a força F2 e a força F3. Cada uma delas vai ter uma determinada direção e uma determinada magnitude. E, evidentemente, dado que estas são grandezas físicas, elas estarão definidas por uma unidade de medição no sistema internacional. Então, por definição, aquela unidade que a gente usa para medir a força é o Newton, que se representa com a letra maiúscula N. Então, esta é a unidade de força no sistema internacional. Mas também tem outras unidades de força, como, por exemplo, a DINA e o quilogramo-força. Mas, aqui neste curso, vamos usar preferencialmente esta unidade, o Newton. Mais para frente, vamos falar sobre a definição exata do que é o Newton. Por enquanto, vocês só podem pensar isto como uma unidade arbitrária na qual medimos a magnitude destes vetores na cor azul. Bom, logo depois, já quando estemos falando nos detalhes das leis de Newton, da dinâmica da partícula, vamos encontrar uma equivalência entre o Newton e aquelas outras unidades fundamentais da mecânica, como o comprimento, o tempo e a massa. Bom, também disso vamos falar agora daqui a pouco. Bom, então, em termos destas unidades, bom, e desta descrição aqui destes vetores, é que a gente define uma força, uma interação, certo? Ou seja, por exemplo, aqui esta força F1, beleza? Se ela estivesse sozinha, então, ela faria o efeito de puxar esta partícula nesta direção, para baixo, né? Ou, por exemplo, esta força F2, se estivesse sozinha, ela faria o efeito de puxar esta partícula nesta direção que está indicando este vetor. Bom, e assim por diante. Bom, e evidentemente o corpo pode estar, de fato é a situação mais comum, pode estar sob a ação de várias forças simultaneamente, uma que está puxando para baixo, outra que está empujando ele nesta direção para cima, bom, esta outra F3, sei lá, aqui a gente poderia adicionar mais forças, bom, dependendo da situação. Ou, pelo contrário, também poderíamos ter uma situação ideal, né? Na qual este corpo não estivesse experimentando força nenhuma. Bom, mas vamos descobrir que nesta situação, onde não temos interação nenhuma, essa partícula não terá uma aceleração. A aceleração vai ser zero. Bom, mas isso é o que vamos ver mais para frente. Vai estar manifestado na lei da inércia, enfim. Mas vamos continuar aqui com esta descrição introdutória, né? Então, é através, ou melhor, é por conta destas forças, devido à existência destas forças, que esta partícula vai ter, nesse instante de tempo, uma aceleração, como a que estou desenhando aqui. Essa aceleração vai ser o produto, vai ser o resultado da existência destas três forças aqui. Bom, de fato, esta aceleração vai ser proporcional a soma destas três forças. Bom, enfim, esse vai ser o conteúdo essencial da segunda lei de Newton. Beleza, mas primeiro a gente vai ter que especificar algumas características gerais deste conceito, este novo conceito de força. Como, por exemplo, o aparelho de medição, como a gente mede uma força no laboratório. Bom, e geralmente se define como instrumento de medição o dinamômetro, também uma balança poderia ser um instrumento para medir um tipo específico de força, que vamos chamar de peso. Mas, em geral, aqui vamos falar do dinamômetro como um instrumento para quantificar a magnitude de uma força. Bom, e ele pode ser representado desta forma elementar de acordo com este desenho. Aqui temos, olha, uma mola com um extremo fixo, e outro extremo a gente pode movimentar. Então, neste extremo é feita aquela força que a gente desejar medir. Então, devido ao fato de que o esticamento ou alongamento desta mola é diretamente proporcional com a magnitude da força que a gente está fazendo aqui neste extremo. Estamos aproveitando esse fato, essa proporcionalidade direta, a gente aqui pode construir uma escala, né? Então, aqui temos zero newtons, aqui, certo? Que equivale ao caso em que a mola não está esticada, né? Aqui, bom, e aqui vamos ter outros valores maiores do que zero. Aqui, por exemplo, teremos o valor igual a um, uma unidade, um newton, pode imaginar. Então, significa que esta força que está sendo feita aqui por esta mão, que está puxando para a direita, essa força, a magnitude de essa força é equivalente a uma unidade, a um newton. Bom, isso não relacionado com o instrumento de medir, mas a forma de medir as forças. E também devemos falar dos tipos de forças que podemos encontrar na natureza. Então, na física newtoniana costuma-se classificar as forças em dois tipos, forças de contato e forças à distância. E como estes nomes estão indicando, as forças, a diferença entre as forças de contato e as forças à distância é simplesmente o fato de que, por exemplo, neste caso, nas forças de contato, a interação com o corpo que estamos estudando é feita através do contato direto com aquele corpo, desse corpo com outras coisas, com outros corpos que estejam fazendo parte do exterior. em tanto que as forças à distância são aquelas que não precisam que o corpo que estamos estudando, ou seja, esta partícula, esteja em contato direto com a outra entidade que vai gerar essa força. Sei lá, por exemplo, aqui neste gráfico, suponham que esta força F1 é a força da gravidade, certo? A força que o planeta Terra exerce sobre esta partícula, mesmo ela não estando em contato direto com o planeta Terra, com a superfície da Terra, existe esta força. Então, desde esse ponto de vista, é uma força à distância. Bom, e além da força gravitacional ou peso, na natureza também encontramos outras forças à distância, como, por exemplo, a força elétrica. Se esta coisa fosse uma carga elétrica, esta carga elétrica poderia experimentar uma interação com outra carga que estivesse por aqui. Sei lá, então, nesse caso, esta força F2 poderia ser, por que não, uma interação elétrica. E então, essa interação não precisa que estas duas cargas, a que estamos estudando e a outra que esteja por aqui, estejam em contato, certo? Bom, e também existe a interação magnética no cenário da física newtoniana. Obviamente, existem, vocês sabem que existem mais interações que chamamos interações fundamentais, mas que não serão tidas em conta aqui neste curso. De fato, entre estas três forças à distância que estou mencionando aqui, só iremos ter em conta neste curso a força gravitacional. E estas outras, a elétrica e a magnética, com certeza, irão ser estudadas mais para frente em outros cursos, especificamente no curso de eletromagnetismo. Bom, e agora falando das forças de contato, ou seja, aquelas que precisam do contato direto entre este corpo e outros corpos, podemos mencionar aqui vários exemplos. Um exemplo importante é aquela força que a gente chama de normal, que aparece quando consideramos o contato de um corpo com uma superfície, como por exemplo nesta situação, onde temos, sei lá, uma caixa aqui que está no chão, esta vez era a superfície horizontal do chão. Então, por experiência direta, a gente sabe que o chão interage com este bloco fazendo uma força perpendicular à superfície orientada para cima, que podemos representar como esta seta, como símbolo N, e a palavra normal é simplesmente pelo fato de que ela é perpendicular à superfície, forma um ângulo de 90 graus. Então, esta é uma força de reação, olha, de reação, pelo fato deste corpo, azul, estar puxando esta superfície, certo? Ou seja, olha, quando este corpo está no campo gravitacional da Terra, quando ele está na superfície da Terra, ele está experimentando um peso, certo? Uma força gravitacional. E essa força gravitacional obriga ele a puxar esta superfície, certo? A entrar em contato com esta superfície. então, esta superfície vai responder, isso vai fazer parte da terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, que vamos falar mais para frente em mais detalhes, mas aqui aproveito para falar que, olha, esta força normal, ela vai ser uma reação do chão a essa ação que efetua este corpo sobre o chão. Bom, e essa força é produzida, obviamente, pelo fato destes dois corpos estarem em contato. tudo bom? Se a gente considerasse uma situação onde este corpo não estiver em contato com o chão, como, por exemplo, nessa situação aqui embaixo, evidentemente, aqui não teremos força normal. A força normal vai ser igual a zero unidades. Então, este corpo só experimentará a força normal quando estiver em contato com o chão ou com alguma outra superfície. Se, por exemplo, agora o corpo estiver em contato com uma superfície que tiver uma inclinação, então agora a força normal terá esta orientação, certo? Ela sempre será perpendicular àquela superfície. Beleza. Podemos mencionar outro tipo de força de contato que chamamos comumente de tensão que aparece naquelas situações quando a partícula que estamos estudando, o corpo que estamos estudando entra em contato com uma corda, por exemplo. Como, por exemplo, neste esquema. Aquele corpo que estava em contato com uma superfície inclinada, vamos supor que agora está em contato com uma corda que está puxando ele aqui para cima. Então, nesse caso, definimos uma força que podemos representar como esta seta que está na mesma direção, olha, na mesma direção da corda e como uma orientação tal que está saindo do corpo e que comumente é representada com a letra T. E essa tensão como se o nome está indicando obviamente aparece só no caso em que esta corda se encontra tensionada. Ou seja, por exemplo, neste caso aqui não existe nenhuma tensão, certo? Ou pelo menos a força que realiza esta corda sobre este corpo é desprezível, não é uma coisa que consiga exercer alguma ação importante sobre este corpo. Então, a gente, nesse caso, considera que a tensão é zero, certo? Aqui, neste caso, não temos tensão aqui acima se temos uma tensão feita por esta corda sobre o corpo azul. Bom, outro exemplo de força de contato pode ser a força de atrito que também está associada ao fato de este corpo estar em contato com uma superfície e que normalmente é definida na direção de oposição ao movimento ou oposição ao possível movimento do corpo em relação com a superfície. Ou seja, por exemplo, imaginem a situação em que este corpo azul, pelo efeito desta tensão, ele está sendo puxado para cima. Então, ele tende a se movimentar na direção para cima. Então, imaginem que a velocidade do corpo vai ser nesta direção, para cima. Então, podemos pensar que esta superfície irá exercer uma força que vai se opor a esta velocidade, a esta direção, que posso representar desta forma, com uma seta que vai ter esta direção oposta ao movimento ou ao possível movimento. Essa seria uma força de atrito. Bom, no caso em que o cara estivesse se movimentando, então, a gente falaria, olha, é uma força de atrito cinética. Ou, no caso em que o cara estivesse quieto, estivesse em repouso, esta seria uma força de atrito estática. Beleza? Bom, então, em resumo, dependendo do estado de movimento desta coisa, deste corpo, ou seja, dependendo se ele está se movimentando, vamos ter, vai aparecer uma força de atrito cinética, que vai ter direção oposta à velocidade. Ou, se, por outra parte, o corpo estivesse em repouso, teríamos uma situação que chamaríamos de estática, então, ali também poderia aparecer uma força de atrito, a força de atrito estática, ou seja, no caso em que a velocidade desta partícula fosse zero, teria esta direção, né? Porque este corpo tenderia a se movimentar para baixo, caso não existir esta tensão, caso não existir esta corda, o corpo ele tende a escorregar para baixo, então, essa seria, digamos que a tendência do movimento deste corpo para baixo, então, a força de atrito estática vai se opor àquela tendência, ela vai, ela em todo caso, a força de atrito sempre vai fazer oposição ao movimento ou o possível movimento deste corpo. e esta força de atrito também pode ser concebida como uma reação, certo? Como uma reação à interação deste corpo com o chão, como esta superfície. Quando este corpo tenta escorregar-se por esta superfície, ele faz uma força, ele faz uma interação sobre esta superfície, então, a superfície reage a esta interação, ela faz uma reação e, portanto, ela vai exercer, ela vai executar esta força de atrito sobre o corpo azul, que neste caso, pelo fato de ele estar em repouso, vamos chamar de força de atrito estática. Beleza. Outro exemplo de força de contato pode ser a força de empouso, que faz um líquido, um fluido, não necessariamente tem que ser um líquido, pode ser também um gás, um fluido, quando um corpo está num fluido, ele vai experimentar, ou seja, o corpo vai experimentar por conta do fluido, uma força de empouso. Então, imaginem, por exemplo, que esta caixa está em um recipiente com algum líquido, como água, por exemplo. A água irá exercer uma força para cima, que pode ser representada desta forma, com a letra E, que vai representar o fato de que o fluido vai fazer oposição ao afundamento deste corpo, nele, nesse fluido. Bom, e evidentemente também ela é gerada pelo contato, pelo contato direto do corpo com o fluido. Bom, outro exemplo importante de força de contato é a chamada força elástica, a força gerada por uma mola. Então, imaginem, por exemplo, que esta caixa está em contato com esta mola aqui, a qual tem este ponto fixo. Bom, e pelo fato desta caixa estar em contato com este outro extremo, ela vai esticar esta mola. Ela vai gerar um alongamento e a mola, ela vai reagir fazendo uma força sobre esta caixa. E esta força elástica é tal que vai tentar recuperar aquela posição inicial de equilíbrio onde a mola estava no estado original sem enlongamento. É uma força recuperadora, também falamos. Bom, então mais para frente vamos ver que aquela força elástica vai ser proporcional ao enlongamento desta mola de acordo com a lei de Hooke. E é nesse princípio que está baseado o funcionamento de um dinamômetro que é o aparelho de medição das forças do qual falamos anteriormente. Bom, enfim, nos detalhes específicos de como medir, de como expressar essas forças em relação com o enlongamento, sei lá, por exemplo, no caso do empuxo, do volume de água que está sendo deslocado, por exemplo, no caso da força de atrito como expressar era em termos dos coeficientes de atrito cinético e estático, enfim, todas essas particularidades vamos considerar mais para frente quando a gente esteja falando de aplicações das leis de Newton. Aqui só estamos mencionando exemplos do que são as forças de contato e exemplos do que são as forças à distância, a força gravitacional especificamente. só estamos mencionando o fato de que existem diferentes tipos de forças que podem ser classificadas nestas duas categorias. Aqui nesta introdução só estamos mencionando as diferentes coisas, as diferentes situações particulares que vamos ter quando estivermos falando das forças que podem atuar sobre uma determinada partícula e que irão determinar a trajetória porque irão determinar a aceleração. Esta vai ser a ideia fundamental que está por trás de tudo isto. A aceleração é determinada pelas interações que a partícula experimenta com outros corpos. Então, numa situação determinada, esta partícula poderia ter todas estas interações. Poderia estar interagindo gravitacionalmente como o planeta Terra poderia estar experimentando uma força normal como alguma superfície. Poderia estar experimentando tensões provenientes do contato com outras cordas que estivessem ligadas a esta partícula. Poderia ela estar experimentando atrito por conta dela estar se movimentando através de uma superfície. Poderia também estar experimentando o empuxo caso ela estivesse se movimentando através de um fluido. E poderia também estar experimentando a força elástica de uma mola que estiver ligada a ela. Enfim, poderia ter um conjunto de forças. Poderia ter várias destas que estou mencionando aqui. Poderia ter só uma delas, a força gravitacional. Ou poderia não ter nenhuma delas. Ou poderia ter uma situação onde temos um monte de forças atuando sobre essa partícula, mas que todas elas estão num estado de equilíbrio. Bom, e aquele estado de equilíbrio, por definição, vai ser uma situação onde esta aceleração é zero, por definição. Então, vamos falar daquele estado de equilíbrio. Porque aquele estado de equilíbrio vai nos ajudar a estabelecer um ponto de partida para conseguir fazer uma descrição quantitativa de todas estas grandezas das quais estamos falando destas forças. Então, costumamos dizer que quando uma partícula que permanece em repouso ou velocidade constante em relação a um referencial, ela está em equilíbrio nesse referencial. Ou seja, que quando tivermos aquela situação onde a aceleração da partícula for igual a zero, certo? Porque nesse caso, a velocidade vai ser constante ou também zero, este estado de repouso significa velocidade igual a zero. Bom, obviamente em relação a um referencial, a um sistema de referência, a um observador. Então, se acontecer isto, se a aceleração dessa partícula for zero nesse sistema de referência, então, dizemos por definição que a partícula está em equilíbrio. E também costumamos dizer que um conjunto de forças F1, F2, F3, etc., Fn, que atuam sobre uma partícula estão em equilíbrio se a soma vetorial delas é igual a zero. Ou seja, simbolicamente escreveríamos isto, a soma de estes N vetores que estão aqui, que representam as forças que atuam sobre essa partícula, a qual pode ser representada através deste símbolo, o símbolo de somatório, é igual a zero. A soma de todas as forças é igual a zero. Então, nesse caso, costuma-se dizer que este é um sistema de forças em equilíbrio. E então, essa situação que é caracterizada por estas duas coisas, pelo fato da aceleração da partícula ser zero e pelo fato da soma das forças que atuam sobre ela ser zero, é chamada de equilíbrio mecânico. Beleza, depois, quando a gente estiver falando das leis de Newton, iremos compreender que estas duas coisas, estes dois fatos estão intimamente, estão estreitamente relacionados. Ou seja, num caso em que a soma das forças sobre uma partícula seja igual a zero, num caso em que essas forças estejam em equilíbrio, implica que a aceleração da partícula é igual a zero. Ou também podemos dizer que se a partícula, se a aceleração da partícula é igual a zero, é porque as forças que atuam sobre ela estão em equilíbrio. E vamos ver um pouco mais para frente que isto é uma consequência da segunda lei de Newton. Mas, por enquanto, vamos considerar alguns exemplos. Vamos supor esta situação. Aqui temos uma partícula que está em contato com estes arames aqui, os quais, por sua vez, estão em contato, estão aqui unidos aos extremos destas molas. Tudo bom? Então, por exemplo, este arame aqui está unido a estas três molas. Este outro está unido a estas quatro, certo? E este outro está unido a estas cinco molas. E vamos supor que cada uma destas molas está igualmente esticada, de tal forma que cada uma delas vai representar uma unidade de força, um newton. Certo? Então, aqui temos um newton mais um newton mais um newton. Vamos ter três newtons em total que está sendo feito por este arame aqui sobre esta partícula. De forma análoga, aqui esta parte, este arame vai estar fazendo uma força de quatro newtons e finalmente esta outra parte, este outro arame vai estar fazendo uma força de cinco newtons sobre a partícula. Então, um esquema simplificado desta situação poderia ser o seguinte, esta seta vai representar a força F1, esta outra a força F2 e esta outra vou chamar força F3. Bom, e aqui no centro vai estar aquela partícula P. Bom, então, a magnitude desta força F1 vai ser quatro unidades e vamos supor que aquelas unidades são os newtons, 4,0 newton ou por aqui. Bom, vamos supor que aquele dinamômetro tem uma precisão tal que permite expressar esta grandeza com dois algaritmos significativos, 4,0 newtons. A magnitude de F2 vai ser 3,0 newtons e a magnitude de F3 é 5,0 newton. Bom, mas para este sistema para elas constituir um sistema de forças em equilíbrio as direções destes vetores não podem ser qualquer uma, não podem ser arbitrárias, devem ser direções específicas. Então, agora vamos verificar que para elas estarem em equilíbrio este F2 deve estar formando um ângulo de 127 graus com esta força F3 e por outra parte esta F1 deve formar um ângulo de 217 graus com F3. Bom, se eu selecionar ângulos diferentes este negócio não vai dar zero. A soma entre estas três forças não vai dar zero. Certo? Só escolhendo estes ângulos que eu vou obter F1 mais F2 mais F3 é igual a zero. Vamos ver, vamos verificar isto, vamos verificar se o que estou falando aqui é verdade. Bom, então, para fazer as contas vou aqui liberar espaço e para fazer a soma destes vetores a soma vetorial é melhor fazer em termos de componentes certo? Ou seja, vou selecionar vou escolher um sistema de coordenadas que facilite fazer esta conta. Então, por exemplo, eu poderia selecionar um sistema de coordenadas tal que o eixo X passe por aqui pela força F3. Então, neste eixo Fx ao longo deste eixo Fx é que vamos representar as componentes horizontais destas forças F3, F1, F2 e ao longo deste eixo Fy é que vamos representar as componentes verticais destas forças. Tudo bom? Então, vamos verificar o que vai dar esta soma, esta expressão aqui. Soma desde K igual a 1 até 3 de Fk que por extenso vais escrever como F1 mais F2 mais F3. E dado que estamos supondo que estas forças estão contidas em um plano em duas dimensões, cada uma terá dois componentes. E então podemos escrever isto que está aqui embaixo. Cada um destes parênteses vai representar cada uma destas forças, mas agora expressas em cada uma das duas componentes. Aqui vamos ter, por exemplo, para a força F1 F1 X na direção I mais F1 Y na direção J e expressões similares para F2 e F3. E então, agrupando tudo o que estiver na direção I, que estou representando aqui na cor verde, e agrupando tudo o que estiver na direção J, que estou aqui representando na cor vermelha, então podemos escrever isto como isto aqui. Tudo bom? Aqui temos a soma de todas as componentes na direção X e aqui temos a soma de todas as componentes na direção Y. Beleza, então em resumo podemos escrever que isto, beleza, é igual a isto que está aqui. Bom, mas agora aqui é igual a este negócio? A soma destas três componentes. Bom, e aqui é igual a este negócio? A soma das componentes na direção Y. Bom, então vamos calcular explicitamente. Vamos primeiro com esta componente X. Vamos primeiro calcular esta F1X. Então, aplicando a fórmula que já conhecemos, podemos escrever F1X, a componente X da força 1 é igual a magnitude desse vetor vezes coseno do ângulo que forma este cara com o eixo X positivo, certo? Ou seja, é exatamente este ângulo aqui de 217 graus. Aqui, θ1 é igual a 217 graus e F1 vai ser igual a 4.0 N. Bom, então vamos substituir estes caras, estes numerinhos aqui nesta fórmula e vocês podem verificar que vai dar menos 3.2 N. Bom, então esse vai ser o valor para a componente X da força 1, certo? Então vou guardar por aqui num cantinho. Bom, e podemos aplicar exatamente o mesmo procedimento para as outras componentes, para F2X. Simplesmente aqui vamos mudar o subíndice 1 pelo subíndice 2. E então agora neste caso θ2, a direção do vetor F2 vai ser 127 graus, em tanto que a magnitude desse vetor vai ser 3.0 N. E levando estes valores para esta fórmula vai dar como resultado o menos 1.8 N. Para aumentar o valor ou melhor a componente X da força 2 vai ser menos 1.8 N. Este menos vai indicar que é uma componente que vai apontando para a esquerda. Beleza, então vamos guardar isto aqui. E agora vamos finalizar fazendo a mesma coisa com a componente X da força 3. Então aqui é só mudar o subíndice 2 pelo subíndice 3. E agora devemos ter em conta que a direção do vetor F3, olha, o ângulo que forma o vetor F3 como eixo X vai ser 0, dado que ele está totalmente aqui sobre esta direção horizontal para a direita. Bom, e a componente desculpa, a magnitude de F3 vai ser 5.0 N. Bom, evidentemente o resultado vai dar F3X igual a 5.0 N. Ou seja, a componente X vai ser a única presente aqui neste vetor F3. Ele só vai ter componente ao longo de X. Quando a gente fizer a conta neste caso para a componente Y, para este vetor vai dar 0. Ele não vai ter projeção aqui sobre esta direção vertical. Bom, enfim, então vamos levar este numerinho para aqui e agora o que simplesmente o que resta é fazer a soma entre este cara, este outro e este outro. Então aqui podemos fazer a soma diretamente. Então temos que menos 3.2 menos 1.8 vai dar menos 5, certo? Mais 5, obviamente, vai dar 0. 0.0 N. Certo? Então esse vai ser o resultado para esta soma aqui. e fazendo um procedimento similar mais para estas componentes aqui. Observemos que agora dado que vamos calcular a componente Y aqui, ao invés de colocar coseno, vamos colocar seno, né? Então, para o caso da componente Y da força 1, vamos ter isto igual a F1 vezes seno de θ1 para estes valores. Então, aqui θ1 vai ser 217 graus e F1 4.0. então o resultado vai ser menos 2.4 N. Beleza? Bom, vamos guardar isto por aqui. Bom, e agora para o caso da componente Y da força 2, vamos escrever isto e vamos a, então, desculpa, aqui é 200 e aqui é 127 graus. O ángulo θ2 é 127 graus. Aqui, substituindo este valor aqui e este outro valor F2 igual a 3.0 N. a magnitude vai dar vocês podem verificar 2.4 N. Bom, e já sabemos que a componente Y da força 3 vai dar 0, certo? Bom, entre outras coisas vocês usando esta mesma fórmula substituindo o ángulo θ3 igual a 0 vai dar igual a 0 tudo isto. Então, esta componente vai dar isto e a soma entre todas estas três componentes vai dar evidentemente 0, né? E, portanto, podemos afirmar que também esta componente vertical da soma total, da soma das forças vai dar 0. Portanto, este sistema é um conjunto de forças em equilíbrio. O qual vai significar, do ponto de vista das leis de Newton, que esta partícula vai ter uma aceleração igual a 0, ou seja, ela também vai ser uma partícula em equilíbrio. ou seja, esta vai representar uma situação de equilíbrio mecânico. Bom, vamos com outro exemplo, o exemplo 2. Então, suponhamos que temos um bloco, este bloco azul, que está conectado com um dinamômetro. Bom, aqui especificamente é como uma mola, né? Uma mola que nesta extremidade está fixa e nesta outra extremidade, bom, está conectado àquele bloco e ele está suspenso, sob a ação da gravidade, exclusivamente. E observamos que a leitura aqui do dinamômetro é, bom, isto que vocês observam aqui, 1, 1 newton. Bom, vamos supor que é 1.0 newton. Bom, e vamos supor que é uma situação que corresponde ao equilíbrio mecânico. É uma situação de equilíbrio mecânico. O qual quer dizer que, por uma parte, a aceleração desta partícula vai ser 0, né? Então, por conveniência, por simplicidade, vamos supor que estamos num sistema de referência onde ela está em repouso. Bom, e por outra parte, a soma das forças que atuam sobre ela vai ser igual a 0. Mas, então, quais são essas forças que atuam sobre esta partícula? Então, por uma parte, temos a força de contato gerada por esta mola, certo? Que vai ter uma direção para cima, tudo bom? Bom, que eu vou representar como Fe. Lembremos que esta força recuperadora desta mola, ela vai nesta direção porque tende a levar a mola à posição de equilíbrio quando ela estava sem esticar. Bom, então, essa é uma força. E a outra força vai ser o peso, a força gravitacional, que costuma ser representada com a letra W. Tudo bom? Então, essas são as únicas forças que estão atuando sobre este bloco. Portanto, dado que é uma situação de equilíbrio mecânico, podemos falar que a soma entre Fe e W vai dar 0. ou qualquer dizer que, isolando aqui nesta equação o W, vai ser igual a menos Fe. Ou seja, vai ser uma força que tem exatamente a mesma magnitude que a força elástica, mas vai ter a direção oposta, certo? Devido a este menos que temos aqui. Então, podemos dizer que a magnitude das duas forças é exatamente igual e, neste caso, especificamente, estamos falando que, olha, a força elástica vai ser igual a 1 newton. ou qualquer dizer que o peso do bloco é igual a 1 newton. Bom, especificamente 1.0 newton. Então, é um resultado que podemos deduzir do fato de que a partícula está em equilíbrio mecânico e também pelo fato de que sabemos qual é a leitura deste dinamômetro, né? Então, podemos estabelecer que o peso dessa partícula vai ser igual a 1.0 newton. Então, vou aproveitar este exemplo para fornecer a definição do que é o peso. Então, o peso se define como a magnitude da força que é preciso aplicar ao corpo para mantê-lo em equilíbrio mecânico quando suspenso livremente sob a ação da gravidade, seja como aqui nesta situação. Então, fritizamos no fato que, estritamente falando, o peso é a magnitude dessa força, né? A magnitude da força gravitacional. Mas, em muitas situações, a gente vai falar indistintamente de peso como a força, certo? Ou seja, este negócio, este W, este W como esta seta aqui acima, vamos chamar indistintamente como força gravitacional ou como peso, né? Mas, ele é estritamente chamado de força peso, tudo bom? Força peso. E o peso, sozinho, é a magnitude dessa força. Bom, a magnitude da força que é preciso aplicar a esse corpo para mantê-lo em equilíbrio mecânico quando está suspenso livremente. Ação da gravidade. Então, neste caso, o peso desta partícula é 1.0 Newton. Bom, enfim, ao longo do curso, especificamente ao longo deste capítulo, vamos ter vários exemplos mais do que são as situações de equilíbrio mecânico. Por enquanto, vamos passar agora a falar sobre as leis de Newton. As três leis de Newton. A lei da inércia, a segunda lei e a lei de ação e reação. Bom, então vamos com a primeira lei ou lei da inércia. Todo o corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças e imprensas sobre ele. Bom, então, poderíamos considerar essa como a versão original ou enunciado original da primeira lei de Newton ou lei da inércia. Mas também existe uma formulação mais moderna e também mais econômica, como, por exemplo, o enunciado que podem encontrar no livro do professor Nivaldo Lemos, que fala o seguinte, Existem sistemas de referência chamados de inerciais, em relação aos quais toda partícula isolada descreve um movimento retilíneo uniforme. bom, então, vocês podem observar que nos dois enunciados que são equivalentes, persiste a mesma ideia, que o estado natural de uma partícula é aquele estado inercial que corresponde a um estado de movimento retilíneo e uniforme. Bom, e como estado natural, eu quero dizer que ela não está interagindo com nada, com coisa nenhuma no universo. Ela se encontra isolada, ou seja, que ela não experimenta força nenhuma, tudo bom? Então, nessa situação básica, elementar, ausente de interação, o movimento que caracteriza aquela partícula é o movimento de retilíneo uniforme, uma coisa que caracteriza o estado de equilíbrio, ou seja, aquele estado onde não tem uma aceleração nessa partícula. Mas, tudo isso é observado desde um referencial que é chamado por definição de inercial. Bom, eu em particular aqui neste curso vou adotar este enunciado da primeira lei de Newton, porque nele está contido implicitamente a definição do que é um referencial inercial, um sistema de referência inercial. Então, podemos pensar um referencial inercial como um sistema de eixos coordenados que se interceptam num ponto aqui, num ponto O na origem, onde podemos imaginar, onde podemos representar que está colocado um observador, que está descrevendo o universo. Então, naquela situação na qual aquele observador percebe a existência de uma partícula que está isolada, por exemplo, este ponto aqui, então, ela executará, ela realizará em relação a este observador um movimento rectilíneo uniforme, que estará caracterizado por uma velocidade constante V. Então, qualquer observador, qualquer sistema de referência para o qual uma partícula isolada descreve um movimento rectilíneo com velocidade constante, então, por definição, este sistema de referência é inercial. Então, por definição, podemos dizer que um referencial inercial é aquele onde é satisfeita a primeira lei de Newton, a lei da inercia. é aquele referencial onde toda partícula livre de forças tem um estado inercial, ou seja, livre de aceleração, com uma aceleração igual a zero. Então, vocês podem perceber que esse estado de movimento, pelo fato de ter aceleração zero, é um estado de equilíbrio. Ou seja, de acordo com uma definição que estabelecimos anteriormente, em relação a este conceito, estado de equilíbrio mecânico, são satisfeitas estas duas condições, a aceleração é igual a zero e a soma das forças é igual a zero. Neste caso, esta relação aqui é trivial porque não existe força nenhuma, certo? Então, neste caso, esta relação será identicamente zero. Aqui teremos zero igual a zero. O estado de movimento inercial é um estado de equilíbrio mecânico. E só pode ser percebido desde um referencial inercial, porque, olha, existirão outros referenciais que não percebam este negócio aqui, certo? Que não percebam este comportamento para esta partícula isolada. Por exemplo, imaginem que existe outro observador diferente a este. Podemos chamar a este observador o linha, certo? E suponham vocês que é um corpo, este observador está ligado a um corpo, um corpo rígido. Vamos supor porque, sei lá, esta coisa é uma asteroide. Vamos supor que este negócio é um asteroide no espaço, no espaço sideral. Certo? Imaginem aqui que a gente está em uma região bem afastada do universo e por aqui por perto não temos planetas, estrelas. Bom, não temos alguma coisa que consiga interagir com esta partícula. Só a gente tem aquele observador inercial e este outro observador ou linha. Mas, olha, este asteroide, esta coisa, tem uma rotação, certo? Ele está rotando em relação a um meijo. Ele está constantemente fazendo uma rotação. Então, evidentemente, desde este ponto de vista, desde o ponto de vista de alguém que esteja preso aqui neste asteroide, esta partícula não irá executar um movimento retilíneo, né? O que este cara irá observar é que esta partícula vai executar uma trajetória curva, e simplesmente é pelo fato de que este cara está dando voltas, certo? Bom, então, digamos que para simplificar essa explicação desta situação, deste exemplo, vamos supor aquela situação simplificada na qual esta partícula tem velocidade zero em relação a este referencial inercial. Ou seja, vamos supor que ela está em repouso. Tudo bom? Então, este é um caso particular de movimento com velocidade constante, aquele caso trivial onde a velocidade é igual a zero. Bom, nesse caso não teremos movimento retilíneo, senão simplesmente que a partícula vai ficar estática em relação com este referencial inercial, certo? Isto vai ser um caso particular onde também é satisfeita a primeira lei de Newton. Beleza? Bom, então, esta partícula que está estática em relação com este observador O, ela não vai ser considerada como estática do ponto de vista deste observador O' de acordo com esta cara, esta partícula vai executar uma trayectoria circular também, assim como o movimento que está efetuando este referencial aqui. Beleza? Se ele está fazendo, se ele está rotando com uma velocidade angular omega, então ele vai perceber que esta partícula esta coisa aqui vermelha também vai fazer um movimento circular de velocidade angular omega. Bom, e isso simplesmente acontece porque o vetor posição desta partícula em relação com o observador O' esse vetor posição vai mudar constantemente a sua posição. Bom, isso é consequência do fato de que o movimento é uma coisa que é relativa, o movimento das partículas é uma coisa relativa ao observador. Tudo bom? Se quiserem, vocês podem imaginar que, sei lá, esta coisa é a Terra, né? Este observador, este asteroide, imaginem que vocês estão dentro desse asteroide, então vão sentir a mesma coisa que se estivessem no planeta Terra. Imaginem que esta partícula é o Sol. E vamos supor que existe algum referencial inercial em relação ao qual o Sol vai ficar estático. então, vocês, por experiência própria, como moradores do planeta Terra, podem constatar, podem verificar que o movimento que vocês observam desta partícula é um movimento de rotação. Para vocês que estão aqui no planeta Terra, vocês percebem que o Sol está dando voltas em torno de vocês. Tudo bom? Desde o ponto de vista de uma pessoa que está morando aqui neste asteroide, neste planeta, vamos supor que este é o planeta Terra, o Sol vai ser uma partícula que executa um movimento circular. Bom, aproximadamente circular, uma coisa que definitivamente não vai ter movimento retilíneo, vai ter movimento curvo, certo? Mas isso é observado desde este referencial não inercial. Então, por definição, um referencial onde não é satisfeita a primeira lei de Newton é um referencial não inercial. Tudo bom? Apesar de que esta partícula está isolada, não está interagindo com coisa nenhuma, apesar disso, este cara vai observar que ela executa um movimento circular em torno dele. Tudo bom? Realmente, esse exemplo, essa associação como o Sol aqui, imaginando que aqui o Sol não é o melhor exemplo, porque o Sol é uma coisa, é uma partícula que interage com outros corpos do Sistema Solar. Então, melhor imaginem que este é o planeta Terra, e aqui onde antes estava o Sol, a gente tira o Sol e tira todas as coisas que tiveram aqui perto no Sistema Solar e deixa só uma partículinha muito pequena, de tal forma, é tão pequena ela que não consegue interagir com nenhuma outra coisa. As interações com os outros corpos irão ser desprezíveis. então, aquela partículinha isolada agora, ela vai realizar um movimento circular em relação com este cara, com este observador não inercial, mas ela vai fazer um movimento inercial, vai ter um movimento inercial em relação com este outro observador. Neste caso, aquela partícula está em repouso com velocidade igual a zero. então, aqui está a distinção entre o que são os referenciais inerciais e os não inerciais vai ser fundamental na física newtoniana, porque a gente vai formular as leis de Newton só para referenciais inerciais, ou seja, as leis de Newton vão ser equações que terão uma determinada forma, que só vai ser válida para referenciais inerciais. Quando a gente considerar, quando a gente estiver descrevendo o universo desde um referencial não inercial, então, a forma das leis de Newton, especificamente a forma da segunda lei de Newton, que mais para frente vamos falar dela, vai mudar a sua forma. Certo? Então, é importante a distinção entre os referenciais inerciais e não inerciais por essa razão. Então, neste curso, geralmente, vamos preferir descrever o comportamento das partículas desde sistemas de referência inerciais, ou seja, onde é satisfeita esta primeira lei e as outras que seguem. Bom, e aqui aproveitando que estou falando aqui deste exemplo deste asteroide que está girando com uma velocidade angular e que este asteroide, digamos, que tem uma semelhança com o planeta Terra, bom, pelo fato de que ele tem uma rotação, vale a pena mencionar, olha, que estritamente falando, olha, estritamente falando, o planeta Terra é um referencial não inercial, dado que ele tem uma rotação em torno de um eixo. mas para efeitos práticos, olha, essa rotação, essa velocidade angular, tem um valor tal que o período de rotação associado com essa velocidade angular, bom, que vai ser equivalente a 24 horas, ou seja, 86.400 segundos, uma coisa assim. Então, esse período é o suficientemente grande, um intervalo de tempo o suficientemente grande para que determinados fenômenos, determinadas trajetórias de partículas que a gente esteja estudando no laboratório, consigam ser estudados supondo que o planeta Terra não tem rotação, beleza? Isso é uma aproximação que vamos fazer aqui neste curso. Vamos supor, vamos desconsiderar os efeitos da rotação do planeta Terra e vamos considerar que o planeta Terra é um referencial aproximadamente inercial. Ou mais precisamente, um laboratório de física, bom, que normalmente estará construído em alguma parte da superfície do planeta Terra, pode ser considerado aproximadamente como um referencial inercial, ou seja, como um referencial onde é satisfeita esta primeira lei. Só se a gente for estudar fenômenos cujo tempo de duração é muito menor que aquele período de rotação da Terra, então, esses fenômenos podem ser encarados como sendo abordados desde um sistema de referência inercial. Então, esta vai ser uma grande aproximação, bom, e uma boa aproximação, beleza? Bom, sobretudo, se a gente está estudando fenômenos como, por exemplo, o movimento de projéteis, ou o movimento de um bloco sobre uma superfície, tem dimensões da ordem dos metros, talvez, enfim, esse tipo de movimentos mecânicos, de fenômenos mecânicos, podem ser estudados com toda tranquilidade, desde esta aproximação do referencial inercial. Bom, supondo que é o planeta Terra, supondo que esse laboratório onde estamos observando esse fenômeno é um referencial inercial. Beleza, mas, então, em resumo, a primeira lei de Newton estabelece que toda partícula isolada está em um estado de equilíbrio, ou seja, de aceleração zero, e totalmente livre de forças, onde a velocidade vai ser uma constante que pode ser diferente de zero, e, neste caso, executará um movimento retilíneo, uniforme, ou poderia ser igual a zero àquela velocidade, definindo, então, uma situação de repouso. Bom, e, evidentemente, vocês estarão pensando que esta situação descrita pela primeira lei de Newton é uma situação altamente ideal, e, estritamente falando, não existe na natureza, realmente, porque, olha, o universo, que, por definição, é a totalidade das coisas que existem, nenhuma partícula vai estar isolada, ou seja, a gente nunca vai encontrar esta situação na natureza. Isto corresponde a uma idealização, onde imaginamos que todas as coisas que poderíamos estar em contato, que poderíamos interagir com esta partícula onde estamos focando a nossa atenção, estão tiradas do universo. Na realidade, o que podemos ter são situações que são aproximadas a esta situação que estamos descrevendo aqui. Ou seja, uma partícula que está em presença de outros corpos, mas que aquela interação, aquelas forças que poderiam fazer esses outros corpos são muito fracas, são desprezíveis, de tal forma que podemos considerar como uma boa primeira aproximação que a partícula se encontra isolada. Bom, mas o que a gente encontra mais comumente no cotidiano são partículas que estão interagindo com outras partículas. Este corpo está na presença de outros corpos que exercem forças, e portanto, nesse caso em que existem forças atuando sobre este corpo aqui, já não teremos as condições necessárias aqui para ser satisfeita esta primeira lei. Porque, olha, para ser satisfeita a primeira lei, a partícula deve estar isolada, de acordo com como este enunciado. Então, logicamente, podemos esperar que aquele movimento retilíneo uniforme vai mudar na presença de interações. Bom, e isto pode ser apreciado aqui nesta outra formulação, neste outro enunciado. todo o corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Então, aquele caso onde esta partícula não se encontra isolada é descrito pela segunda lei de Newton. Em qualquer referencial inercial, o movimento de uma partícula é regido pela equação F igual a M vezes A, onde A é a aceleração da partícula, M é a sua massa inercial e F, que corresponde à soma de todas as forças que atuam sobre a partícula, evidentemente, é a força total a que ela está sujeita. Então, em outras palavras, uma partícula se afasta do seu estado de equilíbrio mecânico, pela ação de uma força total resultante que é calculada fazendo a soma de todas as interações, de todas as forças originadas por todos os corpos, por todos os agentes externos que interagem com aquela partícula. No momento em que essa interação, em que essa soma de todas as forças é diferente de zero, então, aquela aceleração vai ser diferente de zero e a partícula vai se afastar do seu estado de equilíbrio mecânico. E essa mudança da velocidade que está representada pela aceleração vai ter uma relação de proporcionalidade direta com a força total. e a constante de proporcionalidade que relaciona estas duas grandezas a gente chama por definição de massa inercial, esta M que está aqui. Bom, então, são várias as coisas que a gente pode falar sobre esta nova grandeza que introduzimos, a massa inercial. Então, a primeira coisa que podemos falar é que é uma grandeza de tipo escalar, que por definição a sua unidade de medição no sistema internacional é a quilograma, que podemos representar com as letras KG. E pode ser considerada como uma medida da resistência de um corpo a mudar seu estado de movimento. Bom, porque a partir desta equação, olha, a aceleração, se vocês aqui isolam a aceleração, ela vai ser inversamente proporcional à massa. Certo? Então, para uma força, para uma força dada, né, entre maior seja a massa, menor vai ser a aceleração menor vai ser a mudança da velocidade. Bom, vamos fazer um exemplo simples aqui. Vamos supor que temos uma caixa sobre a qual estamos fazendo uma força, alguma agente externa faz uma força F, esta vai ser a força total. Vamos supor que é a única força que está sendo exercida sobre esta caixa. E vamos supor que aquela força tem, sei lá, 10 unidades de força, ou seja, 10 newtons, vamos supor. bom, e ela está sendo feita na direção positiva X. Vamos supor que isto tem direção do vetor unitário I. E vamos supor que a massa desta caixa é 2 kg. Então, de acordo com o que expressa a segunda lei de Newton, a aceleração dessa caixa pelo fato de ter uma força resultante atuando sobre ela, vai ser F sobre M, né? Bom, simplesmente isolando aqui A. E, portanto, aqui teremos 10 newtons sobre 2 kg, vai dar, bom, 10 sobre 2, vai dar 5, vai dar 5 newtons sobre quilograma, né? Na direção I. Obviamente, bom, essa outra coisa que é importante aqui ter em conta. a direção da aceleração vai ser sempre a mesma direção da velocidade, desculpa, da força resultante, da força total, certo? Porque esta massa, a massa inercial, é sempre uma grandeza escalar positiva. Bom, mas tem uma característica importante, né? A massa sempre vai ser uma grandeza positiva. Então, a aceleração e a força sempre, a força total, né? Sempre vão ter a mesma direção. Então, a aceleração vai ter a mesma direção I, certo? Vai estar orientada para a direção positiva do eixo X. Neste caso, eu não estou desenhando o eixo X, mas imaginem que está aqui na direção horizontal, certo? Então, essa aceleração vai ter 5 unidades. E agora, imagina a situação onde estamos exercendo a mesma força, estamos fazendo exatamente a mesma força de 10 newtons nesta direção, mas agora trocamos a caixa e vamos colocar uma caixa com maior massa. Ou seja, agora, esta mesma força de 10 newtons na direção I vai estar sendo feita sobre uma caixa de 5 kg. Então, nesse caso, a aceleração, vou por aqui, para diferenciar desta outra aceleração, vou por aqui A2, aqui A1, aqui vou colocar M1 e M1 e aqui vou colocar M2. Então, teremos esta mesma equação, mas aplicada ao corpo número 2. ou seja, A2 igual a F sobre M2 e agora, então, teremos 10 newtons sobre 5 kg, que vai dar 2 newtons sobre kg na direção I. Beleza? Então, aqui observamos que a magnitude desta aceleração, olha, a magnitude desta aceleração 2 é menor que a magnitude desta aceleração 1. Ou, a mesma coisa, a aceleração 1 vai ser, a magnitude da aceleração 1 é maior do que a magnitude da aceleração 2. Tudo bom? Certo? Então, quando a massa for maior, desculpa, quando aqui, quando a massa for maior, a aceleração vai ser menor. Quando a massa for menor, a aceleração vai ser maior. Elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a massa for maior, menor vai ser a mudança na velocidade, certo? Menor vai ser a aceleração. Entre menor for a massa, maior vai ser a mudança na velocidade. Então, por isso é que a gente fala que a massa inercial é uma medida da resistência de um corpo a mudar seu estado de movimento. Em outras palavras, vai ser mais difícil, mais difícil mudar o estado de movimento de um caminhão, certo? do que mudar o estado de movimento de um carro, por exemplo. Então, digamos que essa é a característica principal desta nova grandeza aqui. A massa inercial, que junto como comprimento e como tempo é considerada uma das grandezas fundamentais da mecânica. Bom, para efeitos práticos, comumente a gente fala de massa, simplesmente, a gente não fala este negócio de inercial. A gente simplesmente fala de massa. Bom, e este apelido aqui, este negócio de massa inercial é simplesmente para diferenciá-la da massa gravitacional, que é uma entidade que aparece na lei de gravitação universal. Beleza, mas disso vamos falar mais para frente. Por enquanto, isto que aparece aqui no enunciado da segunda lei de Newton é a massa inercial, que comumente é chamada simplesmente como massa. E pronto. E vou aproveitar aqui este exemplo, olha, onde vocês observam que aqui a aceleração, bom, nestes dois casos, está sendo expressa nestas unidades, olha, Newton sobre quilograma, certo? Aqui também, Newton sobre quilograma. Mas sabemos pelos vídeos anteriores sobre cinemática que as unidades da aceleração no sistema internacional são os metros por segundo ao quadrado, né? Ou seja, necessariamente esta coisa, esta unidade Newton sobre quilograma, aqui, Newton sobre quilograma, deve ser equivalente a metros sobre segundo ao quadrado. E então, a partir desta equação, se vocês isolam N, esta unidade Newton, então vamos ter a definição do que é esta coisa, do que é o Newton. Então, uma unidade de força no sistema internacional, que a gente define como Newton, é equivalente a um quilograma por metro sobre segundo ao quadrado. Então, essa unidade de força é uma unidade derivada das outras fundamentais, das unidades de massa, comprimento e tempo. Bom, e portanto, em geral, a força pode ser considerada como uma grandeza derivada. Bom, e vou aproveitar aqui para, já que estou falando sobre o Newton, já que anteriormente neste vídeo eu também falei que existiam outras unidades para medir a força, como por exemplo a dina. Então, existe uma equivalência entre a dina e o Newton, uma relação entre a dina e o Newton. E esta aqui, uma dina é equivalente a 10 a menos 5 Newton. Então, como vemos, esta unidade de força é bem menor do que esta unidade do Newton. Então, a gente pode definir, de acordo com isso que está aqui acima, o Newton como a força necessária para imprimir uma aceleração de um metro sobre segundo ao quadrado a um bloco de massa de um quilograma. Essa vai ser a definição do que é um Newton. É a força necessária para mudar o estado de movimento de um bloco de um quilograma de tal forma de tal forma que ele tenha uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado. Bom, e então podemos observar que esta equação aqui, esta equivalência é uma consequência desta segunda lei de Newton. Bom, e com esta equação cuja importância é fundamental na mecânica, podemos resolver completamente o problema da descrição do movimento de uma partícula, que é o problema central da física newtoniana. Então, lembremos aquele gráfico do começo do vídeo, onde estávamos representando a trajetória de uma partícula e tiramos uma foto num instante de tempo de tempo, uma partícula está neste ponto e tem esta determinada aceleração. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, se a gente consegue identificar quais são as forças que atuam sobre esta massa M e se sabemos qual é essa massa, qual é o valor dessa massa, então podemos determinar a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual à força total sobre a massa. Neste desenho que temos aqui, a força total vai ser a soma entre estas três, F1 mais F2 mais F3. Então, se sabemos qual é cada uma dessas forças, se identificamos quais somos corpos que interagem com esta massa e se conhecemos como descrever, como calcular essa interação, essa força com cada um desses corpos, então podemos determinar esta soma aqui e fazendo esta divisão podemos encontrar a aceleração em qualquer instante de tempo, ou seja, se a gente faz este procedimento para qualquer instante de tempo nesta trajetória, a gente obtém a aceleração como uma função do tempo. E já sabemos que quando a gente sabe qual é a aceleração, podemos determinar a velocidade e a posição como funções do tempo. Usando cálculo infinitesimal, especificamente cálculo integral, a gente pode, fazendo uma integral aqui em relação ao tempo, a gente faz, a gente encontra a velocidade e depois, fazendo uma integral aqui desta grandeza em relação ao tempo, a gente obtém a posição que é o objetivo principal, é a pergunta central, conhecer como muda a posição da partícula em relação ao tempo. Se a gente conhecer esta função da posição em relação ao tempo para todas as partículas que conformam um sistema, suponhamos vocês que além desta partícula temos outras, enfim, e para todas elas conseguimos descobrir qual é a posição em relação ao tempo, então, a evolução do sistema tudo pode se conhecer, podemos descrever o comportamento dessa coisa, desse sistema, o qual é um dos objetivos da ciência, bom, da ciência que está baseada nos princípios da mecânica newtoniana. Então, observem que tudo parte daqui deste princípio, olha, identificar as forças que atuam sobre a partícula. Essa vai ser a primeira etapa, né, na aplicação desta segunda lei em problemas particulares, né, identificar quais são as forças que atuam sobre uma partícula para, dessa forma, conseguir fazer esta operação, esta soma e conseguir encontrar a aceleração, enfim, conseguir conhecer o estado de movimento do objeto de estudo que é aquela partícula. Tudo bom? Então, por isso é essencial, por isso é tão importante esta segunda lei de Newton. E é por isso que a maior parte deste curso, se não a sua totalidade, né, está baseado nesta equação, nesta lei. E por isso é que vamos focar nossos esforços em analisar diversas situações que consigam exemplificar a aplicação deste conceito, desta lei fundamental da natureza. Bom, e antes de passar a considerar aplicações específicas, exemplos específicos, vamos falar antes da terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. A cada ação corresponde uma reação de igual magnitude e direção oposta. Ou seja, vamos supor que temos dois corpos, um corpo A e um corpo B. E eles estão interagindo. E vamos supor que este corpo A exerce uma força sobre o corpo B, que vou representar com esta seta aqui, que vou chamar de FAB. ou seja, força que exerce o corpo A sobre o corpo B. Então, de acordo com esta lei, o corpo B também irá exercer uma força sobre o corpo A, que vai ter a mesma magnitude desta força FAB, mas que irá ter, irá estar orientada em uma direção oposta, que vou denotar como FBA, continuando com esta anotação, ou seja, força que exerce o corpo B sobre o corpo A. Beleza? Então, dado que a magnitude destas duas forças é igual, mais a direção é oposta, a gente pode escrever, simbolizar esta situação por meio da seguinte equação. FBA é igual a menos FAB. E estas duas forças costumamos chamar de par-ação-reação. Bom, e na natureza existe um monte, infinidade de exemplos do que um par-ação-reação. Por exemplo, aqui neste gráfico, vocês podem imaginar que estes dois corpos estão no campo gravitacional da Terra, estão perto da superfície da Terra. E podem imaginar que este cara, que este corpo vermelho está sobre uma mesa, sei lá, e o corpo azul está fazendo uma pressão sobre este corpo A, bom, fazendo uma força, sobre este corpo A, pelo fato dele está sob a ação do peso, da força gravitacional. Então, ele tende a se deslocar para baixo. Mas, bom, está este corpo aqui. Está este corpo se interpondo entre o chão, ou melhor, entre a mesa e este outro, né? Então, essa situação faz com que este cara exerça uma força sobre, ou seja, este cara azul exerça uma força sobre o corpo vermelho. então, essa vai ser a força BA, certo? E então, este cara vai reagir àquela força. Ele vai ter uma reação que vai ser a força AB, que comumente é chamada de força normal. Esta vai ser a força normal que o corpo A exerce sobre o corpo B. Bom, outra situação típica é o par-reação, ação-reação formada quando a gente está caminhando, entre nossos pés e o chão. Ou seja, imaginem aqui esta situação. Bom, aqui eu tentei desenhar um pé, beleza? Um pé que está em contato com o chão quando uma pessoa está caminhando. Este é o chão. Então, nesse fenômeno, o que comumente acontece é que o pé faz força sobre o chão, uma força que vai para trás, que eu vou representar desta forma, através desta seta azul, que eu vou chamar de FPC, ou seja, a força do pé sobre o chão. então, o chão vai reagir, vai fazer uma reação e então ele vai exercer uma força agora sobre o pé, certo? Que vai ter a mesma magnitude, mas direção oposta, que eu vou chamar de FCP, força do chão sobre o pé, que é graças a qual a gente consegue caminhar, a gente consegue avançar na direção para a frente. Beleza? Então, esse é um exemplo típico para ação-reação. Bom, enfim, ao longo deste curso vamos encontrar uma infinidade de exemplos. Vamos encontrar uma grande variedade de situações onde podemos aplicar estas três leis e poderemos estudar a sua utilidade. Bom, vamos começar aqui, vou finalizar este vídeo deixando vários exercícios. E os exercícios vão ser todos do livro do professor Moisés Nusenweig, o curso de Física Básica, vol. 1. Então, o primeiro deles, o primeiro exercício é o 5.6. Temos aqui esta configuração, aqui esta massa unida a estas duas molas, enfim, as quais estão fixas à parede por um extremo, por uma das extremidades, enfim. Então, o sistema da figura está em equilíbrio, tudo bom? A distância de, ou seja, esta aqui, é de um metro e o comprimento relaxado de cada uma das duas molas iguais é de 0.5 metros. A massa M de 1 kg faz de ser o ponto P de uma distância H igual a 15 centímetros, esta distância aqui. A massa das molas é desprezível? Calcule a constante K das molas. Evidentemente, aqui teremos que definir como é que podemos expressar a força elástica de cada mola em relação com a constante de elasticidade e em relação com o comprimento a partir da posição de equilíbrio, enfim. Esses exercícios irão ser abordados no seguinte vídeo, tudo bom? Mas eu vou deixar para vocês começar a fazer, bom, para vocês fazer o exercício de consultar nos livros ou de comentar com outros colegas, enfim. Vou deixar para vocês começar o desafio de realizar estes exercícios, de resolver estes exercícios aplicando as leis de Newton. Bom, o seguinte exercício 5.7 que fala o seguinte, um bloco é lançado para cima com velocidade de 5 metros por segundo sobre uma rampa de 45 graus de inclinação. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é 0,3. Então, temos quatro questões aqui. A primeira questão, a questão A, fala que qual é a distância máxima atingida pelo bloco ao longo da rampa? A questão B, quanto tempo leva o bloco para subir a rampa? A questão C, quanto tempo leva para descer a rampa? E, por último, a questão D, com que velocidade final chega ao pé da rampa? Então, evidentemente, para abordar este problema devemos mexer como conceito do que há força de atrito cinético e há força de atrito estática. Bom, aqui especificamente este problema é sobre a força de atrito cinética, né? Mas, em geral, também vamos falar sobre a força de atrito estática. Enfim, o seguinte exercício 5.12. No sistema da figura, a massa M1 é igual a 20 kg, a massa M2 é igual a 40 kg e a massa M3 é igual a 60 kg. Desprezando as massas das polias, bom, realmente é uma polia só, né? E dos fios e o atrito também, desprezando o atrito, calcule a aceleração do sistema e as tensões nos fios 1, 2 e 3. E por último, o 5.19. No sistema da figura, a bolinha de massa M está amarrada por fios de massa desprezível ao eixo vertical AB, este aqui, e gira com velocidade angular ω em torno desse eixo. A distância AV vale L. Calcule as tensões nos fios superior e inferior. Para qual valor de ω o fio inferior ficaria frouxo? Bom, então, me convido a vocês a começar a fazer estes exercícios e comparar com a solução que vou dar, que vou fornecer no seguinte vídeo. Tudo bom? Beleza. Vamos fechar aqui. e aí vamos fechar aqui.